Música O Plano Diretor é uma lei municipal elaborada pela Prefeitura e aprovada pela Câmara de Vereadores. O documento estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos ao desenvolvimento da cidade, dentre outros pontos. O plano deve estar voltado a, por exemplo, uso e ocupação do solo e o seu parcelamento, disciplina de edificações e medidas de atendimento das necessidades da educação, saúde, habitação e transporte, principalmente a população de baixa renda. É a principal lei do município, ele é a grande lei que vai determinar o ordenamento territorial da cidade e, consequentemente, ele vai determinar onde a cidade vai se desenvolver, como a cidade vai se desenvolver e também quais as restrições dentro do território que vão ser tomadas. Então, a grande importância do Plano Diretor é dizer, a sociedade dizer o que será feito do território de Jacareí, qual a expectativa de desenvolvimento da cidade e como esse desenvolvimento deve se dar pelos próximos 10 anos. A Prefeitura de Jacareí já organizou encontros e reuniões para discutir o programa, que teve entraves com a Justiça durante anos, por conta de baixa adesão da população. O Plano Diretor tem como objetivo levantar questões sobre a distribuição equilibrada dos riscos e benefícios da urbanização e, a partir dos estudos, conduzir o município para melhorar a inclusão e ser mais sustentável. Como o Plano Diretor é uma lei extremamente importante, ele precisa de um conselho gestor entre sociedade civil e prefeitura para gerir esse processo de revisão. Então, agora, dia 6 do 11, a gente vai ter uma eleição para eleger os membros da sociedade civil nas cinco categorias da eleição que deverão conduzir todo o processo de revisão do Plano Diretor. As etapas para a realização do Plano Diretor são A gente está falando aí de oito a dez meses de revisão, seja de leitura técnica, de elaboração de propostas, de participação popular. Então, a gente deve estar enviando esse projeto de lei para a Câmara no final do primeiro semestre do próximo ano ou início do segundo semestre de 2022. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter o seu Plano Diretor. Segundo a Constituição do Brasil, no artigo 182, parágrafo 1º, Essa certidão é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.